Pede pensar pro baizinho, paga o pau é um likezinho Nós tá invadindo tudo, passa a cena pra mim Pede pensar pro baizinho, paga o pau é um likezinho Nós tá invadindo tudo, passa a cena pra mim Qual? O primeiro? O primeiro do Nelly, mais chave O do França já lançou a dancinha e eu vou mandar rima sempre que caminha O Ezek, meu parceiro, é mó satisfação por um voto, meu parça Qualquer um de nós ia sair campeão, mas desse jeito, mano, a gente se expande Eu acho que ganhou quem tem a família mais grande Porque foi por um voto, foi pouca coisa, mas desse jeito Nós fazemos nosso papel, nós rima é pouca, tô até um pouco enferrujado Tava uma cota parado, mas voltei, tô sendo bem esforçado e dedicado Pra mandar uma rima boa e também com o parceiro Que veio de outro estado e faz os versos verdadeiros, de verdade Mano, o moleque é zica, vai lá pro nacional Vai demonstrar a rima dele que é outra fita Tá ligado? Eu me sinto representado Porque esse é meu parceiro mesmo sendo de outro estado E que vença o melhor igual vence aqui Mas, na verdade, o que é bom mesmo é ser MC, fazer as rimas de verdade Eu tô um pouco cansado e eu vou parar um pouco Porque o Bob ainda tem que ser espancado O Bob ainda tem que ser espancado nesse versado Pode passar, sabe que agora eu já tô realizado Aí, eu tô mostrando que eu não sou pivete Você só ganhou porque minha mãe tava sem internet Aí, mas já tá tranquilo que a gente vai rimando Percebe que é zack e já vai brincando Até porque cê foi campeão, você tá de parabéns Eu garanto que eu também me sinto representado também Até porque cê sabe que eu sou do gueto É foda ver numa final, dois moleque preto Representando independente da quebrada que veio Jogando os outros MC pra escanteio sem Manda papo feio, a rima que não é snob Agora que prometeu, quero ver tu espancando o Bob Aeeeeee É isso mesmo, velho Parabéns, execzinho Toda vez que cê vem nunca decepciona, pai Mostro, mostro, é louco Por detalhe, hein mano, por detalhe Mas aí, parabéns aí, meu mano, sem palavras Você é um moleque que tá se desenvolvendo demais Mano, não é de hoje, tá ligado? A galera tá começando a conhecer o Basque agora O exec agora Mas os cara, velho, vem de uma trajetória, mano Muito dura, velho O bagulho não é fácil, velho Muitas folhinhas, tá ligado? Muitas batalhas na chuva Muitos perrengues, velho Muitas multas, tá ligado, parça Pra um dia poder ser notado, mano Devagarinho as coisas estão acontecendo, né, pai O que é importante é isso, mano Que a galera tá vendo a verdade Na rima de vocês, mano, e o bagulho tá fluindo Parabéns mesmo, irmão, você é brabo Orgulho monstro do seu estado Aqui de São Paulo também, você tem orgulho de todos nós Aqui da aldeia, e poucas, tio Agora, velho, tá ligado, né, pai Então chega, então chega agora Pede bem só pro vizinho Paga o pau e o likezinho Nós tá embaldindo tudo Passe a cena pra mim Pede bem só pro vizinho Paga o pau e o likezinho Nós tá embaldindo tudo Passe a cena pra mim Pede bem só pro vizinho Paga o pau e o likezinho